E é isso aí, bom dia galera, se não me engano hoje é 21 de março de 2017, rolezão por minha cidade natal, bom sucesso Minas Gerais, abraço pra todos os inscritos no canal, abraço nossos amigos aí, José Osmar de Melo, acho que esse local que te recorda algo, certo meu amigo, que atualmente se reside em BH, abraço pra todos os bons sucessos, abraço pra todos, de Labras Minas Gerais, familiares, para todos que acompanham o canal, e vamos, e vamos pegamos o semáforo fechado, certo, enquanto isso vamos trocando uma ideia aí pra você que é inscrito no canal, deixe seu like, comenta, favorita, compartilha o vídeo aí, se tiver dica de vídeo também, pode deixar pra gente aí, que a gente faz o vídeo aí, certo, é, logo abaixo aqui ó, vocês avisam, é, a igreja de bom sucesso, certo, os comércios aí, cidade simples aí, com aproximadamente, seus 20 mil habitantes, povo humilde e simples, chicas A parte central aí Correios Barzinhos Privilegiada a praça de bom sucesso E é isso aí Isso aí galera, vamos Dar uma paradinha aqui e comprar um Presentinho pra minhas Sobrinhas aqui É isso aí, fiquem com essa bela vista aí Da Prefeitura Abraço pra todos Fui